No final de semana, você quer comprar num Chevrolet 0km? Tá aqui ó, esse é o seu carro, tá chegando na Regino, que é uma promoção especial. Exatamente, isso aí, são dois carros pro final de semana, pessoal, um pro sábado e um pro domingo. Esse é um sábado? E o carro do sábado é esse aí que vocês estão vendo que tá chegando agora, que é um Indy. Sábado de manhã, esse carro tá aqui. Sábado de manhã, hein pessoal, dia 11, hein? Olha lá, 2000, 2000, você que agora voltou do carnaval, tá descontraído, já pode gastar um dinheirinho, tá aqui, olha, um Indy, 2000, 2000, duas portas, imobilizador de chave, acendedor de cigarros, aquecedor, pintura metálica. O preço tá aqui? Peraí, peraí, vamos lá, atenção. Vamos lá, 13.450 reais, você vê que é um carro completinho, hein? O chacete tá aí e para o domingo. Quem chegar no sábado leva esse. Primeiro cliente. No domingo. E para o domingo, tá aqui, olha, é um Sedão Indy 2000, 2000, com imobilizador de chave, protetor de cátedra, direção hidráulica. Esse com direção hidráulica, deixa eu ver. Não, você não viu, né? Você não viu. Agora vai ver, olha lá, 16.200 reais, olha o chassi do carro aí. Caramba. 2000, 2000, hein? Com direção. Eu quero aproveitar nessa gravação e dizer para vocês o seguinte, que no próximo final de semana... Que é dia 18. Que é dia 18. Certo. Todo sábado e domingo, a partir agora do dia 18 até o final do ano, nós vamos estar fazendo para vocês um café da manhã. É mesmo? Das 9 às 11 e meia. Então você acorda no sábado, né? Está descontraído, quer comprar um automóvel, vem aqui, não toma café da manhã na sua casa e vem para cá. Quer ver? Vem cá, vamos explicar, vem cá. Vamos entrar aqui no show. Ó, você vai chegar na Regi no final de semana, você vai encontrar aqui um café da manhã, um belíssimo café da manhã, sábado e domingo. Sábado e domingo, das 9 às 11 e meia, nós vamos servir café da manhã para você gratuitamente. Enquanto você toma o seu café, você negocia, você vê um carro zero quilômetro, um semi novo, aproveita as taxas especiais, né? E isso aqui, nós temos taxas de R$ 1,99 ao mês pelo Banco GM. Você quer maior, olha, maior confiança de... Pô, eu vou financiar meu carro, eu vou... Banco da própria montadora, Banco GM. Isso você vai encontrar na Regino. Na Regino, na Avenida Elisil de Almeida, 405 aqui no Butantan. Telefone? Telefone 3721. Mil. É isso aí.